Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Leste, a Limpadora de Fossas do Professor Ladislau, 3212-6935, 381-8894 e 8845-7909. E autoescola potencial, compromisso com a vida, habilitação em 10 vezes sem juros em todos os cartões e carnê próprio sem consulta ao SPC e Serasa. Um jovem de apenas 23 anos de idade, conhecido pelo nome de Elton Oliveira Souza, ele recebeu golpes de faca, foram desferidos golpes de faca neste rapaz no Parque Piauí 2, na rua projetada nesta madrugada. Os policiais aqui da Delegacia de Homicídios, sob o comando aqui do delegado titular, Dr. Ricardo Freire, já estão investigando esse caso, né, delegado? Já tem informações do que teria motivado esse crime? A informação que chegou até o momento aqui é que houve uma discussão entre autor e vítima e que os mesmos já haviam discutido outras vezes durante o dia de ontem por conta de uma bicicleta, né. Na madrugada, o que se sabe é que eles se reencontraram na rua, no local do crime, e aí seguiu-se uma discussão, uma nova discussão, e o autor desferiu golpes de faca na vítima que veio a óbito. Delegado, essas informações foram recebidas aqui pela Central de Flagrantes, que foi a delegacia que recebeu inicialmente todas as informações e passaram aqui para a Delegacia de Homicídios. Mas os policiais já estão em campo procurando mais informações para saber realmente o que aconteceu, quem é o autor, o motivo disso, desse crime bárbaro desferido nessa madrugada contra esse jovem de 23 anos, né, delegado? Isso, as informações até o momento não estão muito claras, né, mas o pessoal já está em campo, né, para a localização e identificação de possíveis testemunhas, bem assim a localização do autor ou dos autores do fato, que até o momento a gente não sabe se foi só um autor ou teve qual autoria, né. Então a polícia já trabalha no sentido de colher informações acerca das circunstâncias do crime, bem como da autoridade. Os policiais aqui da Homicídios estão levantando informações ainda, estão periciando todo o local e levantando informações com relação a esse crime. Informação que nossa equipe recebeu aqui de populares conhecidos da vítima e também do acusado é de que trata-se de um crime, um crime em que o jovem Elton de Oliveira pegou uma bicicleta e um celular do acusado de ter praticado esse homicídio, vendeu essa bicicleta e também este celular e não repassou o dinheiro ao acusado. Isso já o acusado pedindo, pedindo dinheiro para a vítima, e isso a vítima, a informação é que Elton Oliveira de Souza, 23 anos, a vítima já tinha usado o dinheiro na compra de droga. Olha, muito sangue aqui, aqui a chinela do rapaz, muito sangue aqui, olha, a informação é que ele estava deitado aqui quando recebeu esse golpe de faca. E aqui é uma casa abandonada, onde esse usuário de droga, o Elton Oliveira de Souza, passava o tempo, né? Vou mostrar aqui, vou pedir aqui para o cinegrafista mostrar, a casa não tem janelas, não tem portas, a metade aqui do telhado também, aqui a casa completamente destruída, e aqui que ele vivia. Olha, aqui um isqueiro, foi deixado aqui, também mostra aqui a quantidade de latas de refrigerante que era usado para o consumo da droga, do crack, nesta casa onde aconteceu esse crime. O crime começou aqui, o rapaz desferiu a facada no jovem Elton, de 23 anos, usuário de drogas, e ele saiu pedindo socorro pelas ruas, acabou falecendo lá onde mostramos inicialmente, lá naquele local aqui, vou mostrar para você, olha a quantidade de sangue. E ele faleceu ali bem próximo à viatura da polícia civil aqui do estado do Maranhão, na cidade de Timon. Com imagens de chinês, apoio técnico, o senhor Raimundo Pulbeiro, Carlos Mesquita para a Rede Meio Norte. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Leste, a Limpadora de Fossas do Professor Ladislau, 3212-6935, 381-8894 e 8845-7909. E Autoescola Potencial, Compromisso com a Vida, habilitação em 10 vezes sem juros em todos os cartões, e carnê próprio sem consulta ao SPC e Serasa.